Música Então, vamos iniciar a discussão das rotações Imagina que a gente tem um disco Que gira em torno de um ponto, de um eixo fixo E que a gente tem um ponto aqui Tem duas formigas em cima desse disco Na medida que o disco vai girando Cada uma das formigas vai fazer um movimento De uma circunferência Cujo raio é a distância de cada uma delas Até o centro Imagina que esse disco Gira uma volta inteira Em um certo intervalo de tempo Então, a primeira formiga vai descrever Um arco Que é 2πr1 A segunda formiga vai descrever um arco Que é 2πr2 Se a gente Imagina que a formiga 2 Está a uma distância Por exemplo, duas vezes maior Que a formiga 1 O arco que essa segunda vai fazer É duas vezes O arco que a primeira faz O perímetro que a primeira Percorre Se a gente Pensa então Que a velocidade Da formiga 1 É a distância percorrida No intervalo de tempo Da mesma forma Para a formiga 2 A gente facilmente Entende que uma formiga Que está ao dobro Da distância do centro Vai ter uma velocidade Que é ao dobro Da formiga Que está à metade da distância Ou seja Que na medida que a formiga Vai se distanciando do centro Ela vai tendo uma velocidade Linear cada vez maior E essa velocidade É proporcional à distância Que ela está do centro Entretanto Se a gente desloca Esse disco De um certo ângulo Tanto uma formiga Quanto a outra Tem o mesmo deslocamento angular Então no caso De uma rotação No caso de uma rotação Em que Cada uma das formigas Vai ter Velocidades Que são proporcionais À distâncias Que elas têm Do centro É mais interessante A gente descrever O deslocamento Desses pontos Ou Das formigas Nesses pontos Pelos deslocamentos Angulares E não pelos deslocamentos Lineares Então se torna Mais simples Se a gente descreve O deslocamento Num movimento De rotação Por um ângulo Porque todos os pontos Do disco Vão ter o mesmo Deslocamento Angular Então Se a gente tem Se a gente tem Um ponto Que está A um certo ângulo Inicial E depois se desloca Para um outro Ponto A um outro ângulo Mantendo a mesma distância Do centro A gente diz Que é esse deslocamento E daí Dessa forma A gente também Pode definir O que seria A velocidade Angular Ou seja Aqui Descrito pela letra Ô O deslocamento Angular Pelo tempo Se a gente Lembra Da definição De um ângulo Em radianos Se a gente Tem um certo arco De comprimento S E um certo Raio R O ângulo Em radianos É dado Pela proporção Entre S E R Então Se a gente Vai descrever O ângulo Em radianos As unidades Do ômega São radianos Por segundo Quer dizer O ângulo Por unidade De tempo Bom Da mesma forma Se essa velocidade Angular Muda Se na medida Que o tempo Passa Os deslocamentos Angulares Por unidade De tempo Vão aumentando Ou seja Se tem uma unidade Uma velocidade Angular Que vai sucessivamente Aumentando Ou diminuindo A gente também Vai ter uma aceleração Angular E de maneira Análoga Ao que a gente Tinha Nos movimentos De translação A gente vai definir A aceleração Angular Como a variação Da velocidade Angular No intervalo De tempo Então Nesse caso Nesse caso As unidades De aceleração Angular Vão ser Radiano Por segundo Ao quadrado Que significa Radiano Por segundo Por segundo Ou seja Em cada segundo Que passa A velocidade É incrementada Por uma certa Quantidade De radianos Por segundo Então Se a gente Lembra das definições Da cinemática Em que a gente tinha A gente partia Das seguintes definições Velocidade Média Uma média Qualquer E definição De aceleração A gente acabava Podendo escrever Uma coisa assim E se substituindo A definição De velocidade Na velocidade Média E depois Substituindo A velocidade Média Na definição Dada pelo Deslocamento Sobre o tempo A gente acabava Com a equação Da cinemática Que vocês conhecem Bom Como a gente tem Uma definição Correspondente Aqui Tem a mesma Definição De média Aritmética E consegue Acabou de definir A mesma Aceleração Ou uma definição Análoga De aceleração A gente vai Acabar tendo Uma equação De movimento Que é Exatamente Análoga Aquela que a gente Tinha No movimento Linear Só que agora Toda descrita Em termos De grandezas Angulares Assim como Essa equação Descrevia O movimento Linear Essa vai Descrever O movimento Angular Então a gente Consegue Reaproveitar Vamos dizer Assim Todas as definições Que a gente tinha Para os movimentos De translação Para os movimentos De rotação Então a gente Aonde a gente Tinha posição O deslocamento Agora a gente tem Então vou botar aqui As variáveis Lineares As variáveis Angulares Aonde a gente Posição Posição Angular Deslocamento Deslocamento Angular Vou botar aqui As unidades Velocidade Velocidade Angular Aceleração Aceleração Angular E as equações De movimento E da mesma forma As equações Auxiliares Então a gente Tem uma correspondência Total Entre as variáveis De translação E de rotação Porque as definições Iniciais São as mesmas A gente acaba Derivando as mesmas Equações Aqui a gente Também está restrito Ao caso Em que a aceleração Angular É constante Agora Vamos tentar Estabelecer Uma relação Entre as variáveis Lineares E angulares De novo Vamos voltar A definição De um ângulo Em radianos De novo Se a gente tem Um arco De comprimento S E um raio R O ângulo Em radianos É simplesmente Essa razão Então A gente tem Que o tamanho Do arco É o raio Vezes o tamanho Do ângulo Em radianos Se a gente Deriva essa equação Com relação Ao tempo O raio É constante A gente vai ter Uma derivada De um comprimento Com relação Ao tempo Derivada De um ângulo Com relação Ao tempo Isso é V Isso é ômega Então Isso está me dizendo Que a velocidade Que uma partícula Experimenta Voltando A formiga Digamos que tem Uma formiga A uma distância R Do centro De um disco Que gira Com velocidade Angular Ômega A velocidade Que essa partícula Experimenta A velocidade Linear Que ela sente Vai ser Proporcional A distância Que ela está Do centro E essa velocidade Então vai ser A distância Que ela está Do centro Vezes A velocidade Angular Uma partícula Se eu coloco Essa partícula Ao dobro Da distância Dobro o R A velocidade Que ela vai Experimentar É o dobro Se eu coloco Ela a metade A velocidade Que ela vai Experimentar É a metade Prosseguindo Da mesma Forma Se a gente Deriva Essa equação Com relação Ao tempo Aqui a gente Vai ter Uma aceleração Ou se quiser Derivada Da velocidade Com relação Ao tempo Derivada De ômega Com relação Ao tempo Aqui Nas equações Anteriores Eu coloquei Delta Teta E delta Ômega Porque aqui A gente estava Tratando De aceleração Constante Mas vocês Lembram Que as definições Exatas Da velocidade Angular Assim como Da velocidade Linear Instantânea É a derivada Da posição Com relação Ao tempo Da mesma Forma Que seria A derivada Do ângulo Com relação Ao tempo A derivada Da velocidade Angular Com relação Ao tempo Então aqui O que a gente Teria É uma aceleração E aqui A aceleração Angular Resta ainda A gente Investigar Que aceleração É essa Por causa De uma Particularidade Do movimento De rotação Em que existem Podem existir Duas acelerações Se a gente Imagina Que a gente Está Sentado Num carrossel Desses De pracinha De brinquedos Infantis Olhando O carrossel Aqui de cima E uma criança Está sentada Aqui Se segurando E outra Criança Exerce uma Força Aqui no carrossel No sentido De fazer Com que a velocidade Angular Dele Aumente Cada vez Mais Como a velocidade Vai aumentar Cada vez Mais Vai ter Vai ter Uma aceleração Angular Essa aceleração Angular Vai ser Sentida Por uma Criança A uma Distância R Como uma Aceleração Ou uma Força Lateral Aqui Ou no caso Com relação Ao círculo Tangencial Então Essa Aceleração Se chama Aceleração Tangencial Como ela Está agindo No mesmo Sentido Direção E sentido Da velocidade Ela é capaz De aumentar O módulo Da velocidade Então Essa aceleração Aumenta O módulo Da velocidade Cada vez A criança Vai Andar Com uma Velocidade Linear Maior Aqui no instante Anterior Maior Ou menor Mas ela Está sendo Alterada A gente Precisa Discutir Junto Com essa Aceleração Tangencial Que se chama Um outro Tipo de Aceleração Que acontece No movimento Circular Que é o seguinte Imagina Que eu Preciso Descrever Uma curva De raio R Eu tenho Eu tenho Uma velocidade Inicial V E eu Quero Descrever Uma curva De maneira Que um instante Infinitesimal Depois Eu estou Com uma outra Velocidade V' Tendo Tendo percorrido Um ângulo Infinitesimal De teta Como a tendência Natural De um corpo Em movimento É manter Movimento Retilíneo Uniforme Se eu quiser Descrever Uma curva Ou uma circunferência Vai ser necessário Que exista Uma certa Aceleração Que vai Transformar Essa velocidade Que está Assim Inicialmente Nessa velocidade Que está Assim No momento Posterior Então Quanto que mudou A minha velocidade Ela mudou Isso Que graficamente Está representado Aqui Se a gente Usa a mesma Relação Da definição Do 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 Angulo em radianos Com relação Ao arco A gente pode Escrever Para um ângulo Infinitesimal Esse ângulo É o mesmo Que esse A gente pode Escrever Que esse Arco Aqui É Esse módulo Vezes De teta E agora Se a gente Deriva Com relação Ao tempo Essa Equação A gente Obtém Aceleração Uma derivada Com relação Ao tempo Uma derivada Com relação Ao tempo É igual V Ômega E se a gente Lembra que Ômega É V Sobre R Então a gente Vai obter Aqui uma Aceleração Que é V2 Sobre R Essa aceleração É uma aceleração Que vai agir Sempre No sentido Radial Por isso A gente Chama ela De aceleração Radial Em Complemento A aceleração Tangencial Que age No sentido Tangente Como essa aceleração Está agindo No sentido Radial Perpendicular A velocidade Ela não consegue Mudar O módulo Da velocidade Mas o efeito Dela É de mudar A direção Em que a velocidade Que a velocidade Tem Para onde a velocidade Está arrumando Então Esse vetor Vai sendo alterado Para esse vetor E é o que faz Com que o movimento Circular Se dê Então Essa Aceleração Radial Quando existe O movimento Circular Sempre está presente A aceleração Tangencial Só está presente Se a velocidade Angular Vai aumentando De valor Na medida Que o tempo Passa Agora A aceleração Radial Sempre tem Que estar presente Para que seja Possível mudar O vetor Velocidade Mudar A direção Do vetor Velocidade De forma Que a partícula Descreva Um movimento Circular Então Se eu quero Descrever Uma curva De raio R Com velocidade V Tem que estar Presente Essa aceleração Radial É muito Simples De entender Imagina Que você está Girando Uma pedra Com um cordão Quem que está Fazendo a pedra Girar Num movimento Circular É a tensão Que o cordão Está exercendo Sobre a pedra A tensão Do cordão Na medida Que a pedra Gira Vai ser Exatamente Essa aceleração Radial Ou a força Correspondente A essa aceleração Radial Então assim A gente Encerra A discussão Básica Sobre As rotações Na próxima aula A gente discute Algumas aplicações E exemplos A gente discute A gente discute A gente discute Obrigado.